Oi galera, sejam bem-vindos ao canal Fábio Filagre, no vídeo de hoje a gente tá aqui na distribuidora aqui na Mata do Rolo tá mostrando pra vocês algumas coisas aqui que a gente não sabe o que é, mas a gente vai mostrar mesmo assim, né Edu? Bom, a gente tá aqui, a gente tá na pista principal, né? A BR aqui e essa aqui é a distribuidora que eu queria mostrar pra vocês ali na frente é a fábrica da Balduco fábrica de biscoito ali tá crescendo um pouquinho aqui na nossa estrada, Balduco, ela fica ali na frente, né? e aqui eles montaram essa distribuidora, que é a UP, né? tá crescendo bastante também aqui no nosso estado e essa aqui fica aqui bem na Mata do Rolo, né? bem na entrada, essa entrada que vai lá pro pro Barnabé ali na frente, lá na frente é a fábrica de água mineral, que nós já mostramos em outros vídeos aí e tem bastante caminhões aqui bastante caminhão aqui é uma estrutura bem bem ampla aqui Rio Largo ó, os terrenos todinho aqui eles construíram essa distribuidora e eles ainda tão construindo mais algumas coisas ali que eu não faço a menor ideia se alguém souber aí falar aí pra gente que a gente também não sabe o que é aquilo ali mas eles tão construindo é como se fosse um tipo de uma prateleira sei lá pra armazenar alguma alguma coisa e também eles ainda tão tão construindo aqui construindo esse construíram esse galpão tão construindo é esse como se fosse um tipo de armazém aí e o pessoal faz bastante caminhada aqui eu acho que a Edna já deve ter mostrado pra vocês em outros vídeos e é bem grande aqui a gente vem pegar a azeitona aqui quando tá no tempo tem muito pé ó tudo pé de azeitona pé de manga pé de jaca também mas essa jaca que tem aqui nessa piscina é não são muito boas não olha a lama aqui como de costume aqui no interior olha o tamanho desse caminhão aqui aí a gente vem aqui pegar a azeitona nesse pé mas não tá no tempo ainda não antigamente o pessoal vinha aqui nessa matazinha aqui é pegar passarinho agora a criança o pessoal vinha por aqui que tem bastante né que tem tem a faculdade aí de agronomia aí tem as áreas preservadas aí se juntam muitos passarinhos lá eles estão construindo bastante coisa aqui nessa distribuidora e o pessoal vem fazer caminhada aqui é constantemente todos os dias o pessoal usa essa essa picha aqui pra pra tá fazendo caminhada e antigamente é os meninos vinham bastante aqui nesse local pra pra tá pegando passarinho ó a prefeitura também já tá colocando iluminação aqui acho que a prefeitura não né o pessoal aqui da da distribuidora e quando a gente vem por aqui de noite não tem um bico de luz só se quer tudo escuro aqui mas pelo menos aqui nessa parte eles já estão colocando essas luminárias ali acho que por conta da que fica muito escuro aqui aí estão colocando essas essas lâmpadas aqui mas no resto do caminho pra lá a partir da noite aqui fica tudo escuro e essa aqui é a parte da ufal né a parte da mata o pessoal vinha pegar passarinho aqui mas é uma parte preservada aqui é porque pertence a eles né como aquele açude que eu não sei se a gente já mostrou mas eu acho que sim creio que sim o açude lá embaixo também pertence ao fal o pessoal vinha tomar banho antigamente mas hoje não pode mais bom pessoal esse aí foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreve no canal compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo tchau tchau tchau